Lugarzinho bem decorado, com pétalas de rosas, espalhadas pelo chão, tranquilo e com boa música. Primeira vez que a gente faz o show ao vivo, esse ano a gente quis trazer o show ao vivo. Bolamos uma carta de vinhos, um cardápio bem mais temático, bem mais variado, com os melhores itens da casa. A gente montou os combinados e também temos o rodízio, que atrai bastante pessoas também. Ah, e boa comida também. Ambiente ideal para quem saiu de casa para comemorar o dia dos namorados. No caso da Bárbara e do Reginaldo, o pequeno Davi fez questão de participar e dividir a mesa. Ele faz parte da nossa história também, né? O nosso legado. Aí aproveitou, todo mundo comemora junto. Com certeza, tem que trazer. E o dia dos namorados numa segunda-feira? É diferente, né? Sai meio puxado da rotina e de repente tem que comemorar, porque senão fica, deixa a desejar com a esposa, né? Mas quem aproveitou esse tempinho a dois relembrou momentos importantes do casal, como por exemplo, o dia em que se conheceram. Eu conheci ela aqui num bar de rock em Goiânia. E eu vi ela passando, sozinha. Primeiro observei ela e quando eu tive certeza que ela estava sozinha, aí eu tive a certeza que ela seria minha. Rogério e Adrian estão juntos há sete meses. E o amor entre os dois é notado nos detalhes carinhosos. E esse dia dos namorados, num ambiente agradável como este, teve outro significado especial. Além de a gente estar comemorando dia dos namorados, eu estou grávida, do gestante, de quatro meses. Então foi o nosso presente antes de tudo, né? O dia dos namorados movimentou o comércio noturno da capital. Muitos casais tiveram que ter paciência na fila para garantir uma mesa nos bares e restaurantes. Quase todos atingiram a capacidade máxima da casa. E o cardápio foi um dos mais variados, desde comidas mais requintadas até pratos mais populares. Pizza vai bem no dia dos namorados? Ah, com certeza, né? Pizza sempre vai bem, né? Ainda mais com a pessoa amada. Deu pizza esse dia dos namorados? Agora vai dar, né? Mas o importante é comemorar. Verdade, comemorar o amor, né? Esta pizzaria investiu na decoração, que resultou num aumento de 40% no movimento. A expectativa era atender cerca de 600 pessoas no dia dos namorados. E para faturar ainda mais, mudou a estratégia de funcionamento. A gente tenta, assim, todo ano, a gente renovar, né? Uma decoraçãozinha, para cativar mais eles, tipo assim, trazer aquela tradição que a gente tem desde quando abrimos, né? Que é decorar, fazer uma maçãzinha do amor, associar uns prêmiozinhos. E assim vai. A gente tenta fazer de tudo para agradar nessas datas comemorativas. Principalmente dos namorados.